oi cara parei eu tô voltando agora tem canal mesmo tem mas tá parado que isso tem um deitado aí tem granada tem ai tem um imã lá pega valcosa isso cara será que alguém me conhece alguém me conhece finalmente mano depois de meses velho depois de meses alguém me reconhece ai me assistia cara não assiste mais depois que eu falei para o gol para mano eu tô com um de vida cara ele travou um de vida eu te reviver não não mata não mata não já tá ficando uma merda já você já deu portou aqui ó 77 vida eu tô com cinco tá de 12 eu tinha um hook aqui em cima mano e aí hook prazer igor tá que pariu caralho que que foi isso mano o cara foi jogado ele matou o maluco e depois morreu para o spin do maluco que loucura atrás da caveira vai comer aqui tá me comendo ai ai que delícia tomou caralho que vai comer aqui que era isso é só sobre eu mesmo o deficiador dos aliados foram eliminados Nossa, Igor. C4 tinha. Aí, aí, aí. Peraí, ô, írute. Toma. Otário. Oi, Igor. Oi. Você lembra? Ah, peraí. Aqui. Essa arma aqui que é boa. A beirunha. Vamos embora. Vamos embora. Ah, eu tentei. Eu tentei, não foi. Não foi, Igor. Não foi, eu cliquei. Ah, hein. Bota o pux aí. O Dermais tá dançando aqui, ó. Vai, dança. Vai, vai. O cara sumiu, mano. Donde? Entrou. Peguei. Puxi, tô dentro. Pra apontar, meu bom. Desativador pronto e ativado. Caralho. Opa. Eu acontei nem mais granada, velho. Toma. Preparando o C4. Ah. Putz. Achei que ia dar pra trollar. Depois comigo é queima. Chupa, que é de uva, boneca. Um Blackbeard, hein? Um Blackbeard. Eita porra, tem cara aqui já. Dá uma caixa. Eita porra, tomei, filho. Matei. A bala. Acho que ele vai subir. Vai nada. Vou rodar nele, vim. Vamos lá. Seu arombado, fica aí, porra. Aqui, ó. Do lado, aqui. No piano, no piano. Pra sua esquerda. É, tá um, hoje. 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 É, tá lá fora também. É, tá lá fora também. Fora onde, aqui? Tava lá fora, eu defenso. Pertesas? Tá. É, tá pra sua esquerda. Tá aqui, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Pum. Toma. Vamos pro baixo. Vamos com tudo, hein. Vamos regaçar e tu vai, hein. Tu vai aqui, ó. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Derrubei. Matei, matei. Só vai, só vai. Só come, só come, só come. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toma. Ai, tem cara em cima, tem cara em cima. Derrubei, derrubei. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, tem uma maquete da residência antiga, tu já viu? Vi não. Eu nunca vi isso aqui não, velho. Ai, saudades. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, porra, os caras já estão entrando aqui. Vem cá, porra, é a residência antiga, porra. Foda-se, os caras. Ah, tá, isso aí eu já vi sim. É que eu não tô percebendo que era antiga não. É a antiga residência. Caramba, velho, legal. Poxa, top, mano. Não saber. Peguei o cara cagado aqui. Tá tudo lá no quarto, sigão. Certeza? Aham, absoluta. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Peguei. Tem mais um, tem mais um. Cuidado do refém aí, meu filho. Tô olhando aqui. Tá na escada, tá na escada aqui atrás da gente. Ih, otário. Hoje não. Cara, ia pegar o refém, mano. 3, 2, 1 e vai. Ai! Eu não consegui. Não apareceu pra pular. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí. Agora, pera aí. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Vai. Não, vai não. Calma, meu filho. Consegui. O meu sumiu. Vai, 1, 2, 3 e... Vai. O meu sumiu. Vai você. Pega o refém. Vai embora. Vai me matar o... Eu vou entregar pra você e não está mais seguro. Me ajuda, Manito. Era, pô lá. Manito, tá aí. Obrigado, Manito. Olha, Manito. O que passa? Ah, tá atrás, velho. O cara vai fazer 5k aí, mano. Brabo. Olha, mano. Ele pegou o Glazer. Caralho, mano. Ele cagou no Glazer aí. Ele cagou no Glazer. Simplesmente cagou no Glazer. Vamos entrar com tudo, Gola? Cadê tu? Vem cá. Tá ruim? Ah, não. É porque, sei lá. Nossa, está limitado ali. Burata, burata, burata aí, burata aí. Vamos entrar pelo sapão lá. Não, tem caveira, hein. Aham. Essa praga vai calar. Só sobre aqui. Vou dar uma olhada aí. Acho que o sapão está aberto. O sapão está aberto, está aberto. Aqui tem um. Bora. Atrás, Hugo. Atrás, Hugo. Atrás, Hugo. Boa, boa, boa. Fica dentro, fica dentro. A caveira está dentro, mano. Caralho, mitou demais, mano. Aí, aí. Puta que... Foi um 5k? Eu acho que sim. Puta merda. O cara estava atrás, mano. Que azar que eu dei, velho. Puta merda. O Silvio travou aqui, mano. Ih, eu travei. Puta merda. Cai de novo, velho. É... Quem tá am fools e foiURSY de lá. Aí, aí. Eu拉 da merda.